Bem meus amigos do WhatsApp, Facebook e do Youtube, aqui é o Poeta Zerinho e vou fazer uma filmagem aqui, uma gravação de uma grande letra de dois grandes poetas compositores, o Gonzaga Neto e o grande Jorge Romano aí pra vocês curtirem, coração blindado Meu coração já fez parte, de quem já fez parte dele mas paixão não causa enfarte, porque fiz blindagem nele Meu coração já fez parte, de quem já fez parte dele mas paixão não causa enfarte, porque fiz blindagem nele Meu coração sofreu muito, chega a paz e até pena mas lhe botei no seguro, evitei ponto safena pelas dores da paixão, senti até arritmia mas brindei meu coração, contra amor de fantasia Meu coração já fez parte, de quem já fez parte dele mas paixão não causa enfarte, porque fiz blindagem nele Meu coração já fez parte, de quem já fez parte dele mas paixão não causa enfarte, porque fiz blindagem nele Outra falsa, as paixões pus, antivírus no coração Pra racas não acessarem, minha senha da paixão Verdadeira e não clonarem, minha senha do amor Meu coração foi blindagem nele, meu coração já fez parte, de quem já fez parte dele Mas paixão não causa enfarte, porque fiz blindagem nele Meu coração já fez parte, de quem já fez parte dele Mas paixão não causa enfarte, porque fiz blindagem nele Mas paixão não causa enfarte, porque fiz blindagem nele Fez parte, de quem já fez parte, de quem já fez parte, de quem já fez parte do amor